Qual o nível de felicidade que você tá jogando com eles, porra! Caralho, velho, tá maluco! Nossa, errei pra cá! É feito! Dinheiro! Dois, 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 dois! Nossa! Dois, 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 dois! Boa, boa! Meio parece tá voltando, meio parece tá voltando! Virei, virei! Dois, 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 banana! Eu vi no Major, vocês tinham que ter feito essa estratégia aqui, ó! É agulha! Como é que tá meio, ó! Tô vendo! Limocou aqui, hein! Se passar vai tomar! Ó, tem aqui! Voltou meio! Tá correndo direita, você! Ah! Dois, dois, três! No Major, vocês tinham que ter feito essa estratégia aqui, ó! Agora tá meio! Bonito novo! Ah, não! Vai cagar muito! 2B! Mais um errado, mais um errado! Caralho! Voltar ali um campeonato! O cara ficar atrás da muretinha ali de 12 times, Tilda! Você morre disso! Cara, eu e o Vini, a gente é especialista em morrer pra esse cara aí, velho! Os dois juntos ainda! Os dois otários, ó! Ficar atrás da muretinha de mags, né, velho! Nossa, mano! Te aprenda a lição! Cara, é muito difícil botar esse cara aí! Que isso, a galinha, velho! Ai, não me assusta, brother! Eu tô com jet lag! Você tá tirando a galinha, pô! Olha, eu tô com jet lag, irmão! Ai, guardei, guardei muito, guardei muito, guardei muito, guardei muito! Porra, velho! Corre, salva! Corre, salva! Corre, salva! Corre, salva! Não consigo ver mais nada, velho! Essa galinha passa ainda, velho! Marinho, cemitério! Uh! Tá tomado! Nossa! Ah! Caralho! Caralho! Muito velho, cê viu? Muito perto! Cê tá doido! Porra, de bagasse! Tem um tapete, hein! Nossa! Que smoke bubbles! Obrigado! Ó, a MF varanda aí, cara! Ficou calculado, cara! Tem quatro bases, tem quatro bases! Acho que agora vai dar... Ei, calma! Me, calma! Me, calma! Me, calma! Me? Me? Ah! Caralho! 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 Caralho, porra! Perdeu o caralho, salva! Caralho, porra! Tá maluco, porra! Tô sentindo cheio de Ranch B essa porra aí, ó! Já vem um anti-flasher! Puta, eu não tenho molotov não! Cê tem? Eu tenho uma! Tá sobendo! Ó, Ranch B mesmo, guys! Acabou! Pudeu, salva! Corre, corre! Ai, ai, ai! Quer pagar uma meia? Quer pagar uma meia? Vou pegar uma 3... 2... 2... Foguei! Nossa, eu fico! É, mas tem mais uma! Foi quase! Tato aqui! Eu comei aqui! Foi você! 2B, 2B, 2B! Mais um B, mais um B! Vê? Tá botando um scope nele mesmo! Boa! Beleza! Let's go! Let's go! É isso, eles vão por aqui e saiu correndo! Tô batendo! 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 Aham! Beleza! O que ele fez Facebook? Carro! Acabou de entrar a portinha e vai passar aqui, Sal! Ai, muito meado! Ah não! Não cara! Valeu! Ó, vou de mock-up, base CT então... e... pagar uma... Basta aqui eu vi! É, tá. Comrei 47 também! Foguei quem te deu o direito de pegar essa ulti! Caral! Fiquei! Meu deus que cara é esse? Eu soltei o dedo aqui Vini esse filtro nítido Calma, calma gente Calma, calma, segura esses meninos BTT 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 Base Tá balançado comigo Caralho que tá balando Vai tá balando, vai tá balando Cuidado Meu Deus, eu tô quebrada Cara Eu tô com muito sono Não dá pra jogar Toma Ué Nip Xuxa 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 na boca Nip, meu deus Nossa Nip Fica quebrado Ó o nip agora Nip agora Era esse Tô chegando Tô chegando Os dois são 10 HP Maluco Tô na carroça Tô na carroça Tô na carroça Tô na carroça ele Nossa Tô na base aqui ó Tô na base aqui ó Não tem ninguém Incrível hein Lotei me dá cover porra Caramba Tem banana vindo, banana vindo Cara, ai meu spot Ih, ai, fudeu, fudeu Mas fudeu não Passou pro Samoli Esse cara passou dois, dois, barona e piscina Piscina Piscina, piscina Ai ai, tô nem tentando brigar mais Boa, obrigado, boa Ai meu deus, morri Apetado Esse cara pulou da cadeira Vai ser perfeita, pera ai, vai ser perfeita Aqui é Teps, aqui é Teps Tarei Tarei, tarei Só passar a base, só passar a base Tem caixão Vai, vai, vai Vini, tô com Vini De banana Passou base Vai chutar Base, base Só com 10 de vida Calvo, calvo, calvo Meu deus, morri Tá aqui, tá aqui Já fez Coisa linda Coisa linda Vou mandar Pega Piscina um, CT outro Bota um cego Eles voltaram pro Brasil Jogamos duas com o Falenzão E tamo na terceira com o Otália Muito foda Tem que botar um Eles interromperam o bot-hack F***, vai PTB Vini Vini Botar Livini, é claro Vini Eu também Aqui eu tenho drop para ser esteloso Andão, meu É pra mim Devolvendo pra mim Aqui já foi Patanara, manito Chegando até o Quito Ai Meu Deus, cara Fui Sunito ou Jetlag bateu? O Sunito ou Jetlag bateu? Manito, eu não vou ficar carreando todos os mano Tens Tô servo, tô morrendo Tô queimando aqui, p*** Manito, eu tenho o Desmoke fácil Peguevan Ah, é BTT Ele me desceu Ele me desceu Pegue a fangue Ele me desceu Pegueu 3 Pegueu 3 Pegueu 3 Pegueu 3 Vini, vai dormir Pegueu 3 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 Pegueu 4 Pegueu 3 Pegueu 4 Pegueu 4 Pegueu 4 Pegueu 4 Pegueu 4 Pegueu 5 Pegueu 5